Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um React E antes de começar o React, gostaria que vocês deixassem o seu like Que é muito importante pro YouTube te recomendar os próximos vídeos E também se inscrevendo no canal E ativando ali no sino Receber todo o conteúdo, beleza? Então vamos lá Cara, é o seguinte, saiu né, o Gotham Knight Acho que faz uns dois dias já e eu não fiz a reação Vou fazer agora, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá São sete minutos e meio Um vídeo da IGN, tá? Não fui muito a fundo na fonte Original pra pegar a qualidade máxima Mas é isso daí, tá? Bom, então vamos lá Uma gameplay gravada De uma pré-alpha, não representa a versão final Bem normal Isso aí aparecer Só pra deixar de registro Pra mim o Batman Arkham Knight É o melhor Batman, tá? Joguei todos os Batmans Zerei todos os Batmans Foi pingado, foi um pouco no PC Foi um pouco no... Foi no... No Play 3 Play 4 Mas conheço a história Adoro muito Gosto muito Tá? O Arkham Knight é um jogo muito difícil De se fazer 100% Não é impossível Mas é muito bom As charadas do Charada E os desafios do Coringa E do Charada é muito bom O jogo é sensacional O gráfico é bizarro de bom Agora vamos ver como é que vai tá aí Pelo que eu vi Isso aqui não é Eu me informei um pouquinho antes A história é no universo Do Batman Porém não vai ter o Batman Algo assim Vamos lá Vai ter o Batman então Ou a mulher Mulher Batman É Caralho velho Meu Deus Meu Deus Cara A moto velho Que foda Olha as partículas de raio Nossa Tomara não vim Com o framerate baixo Como veio o anterior né Porque lá manchou A imagem do jogo Caralho Olha a fluidez Que ela subiu ali em cima Caralho Co-co-co-op mano Vai dar pra fazer co-op agora Caralho Outros jogadores junto Esse mundão aberto Cara Olha ali mano Que louco Bem semelhante ao do Batman Ela tem dois Nossa Como é fluido Uma certa De uma pontuação Subindo agora né O level lá Level Cara Agora que eu fui me ligar Tem level XP Caralho Não me recordo De ter level No Arkham Knight Acho que não tinha não Caralho Que da hora Pena qualidade do vídeo Tá uma porcaria né Cara Tá no máximo Mas o gráfico até agora Pra mim Tá a mesma coisa Que o Arkham Knight Cara Não Não senti assim Sabe Aquele Vai ver também O vídeo né A qualidade tá ruim Não tem como eu tava Firmando nada de gráfico Agora questões de modelagem E os efeitos especiais É uma coisa Diferente Caralho Toda cidade Olha lá mano O que é aquele super herói ali Parece um flash Batman Sei lá Os touros Estavam ainda Estavam acontecendo Quando o Freeze Chegou Aqueles pobres Eles não teriam uma chance Gotham Knights Estou construído Para deixar os jogadores Aprocar cada desafio Com seu estilo preferido E seu estilo preferido Haber também O que é quando sua O Batman Ele tem que river Estava no lugar Só falta um segundo Veja Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Aprocar cada remuner Após Calma Um segundo Um segundo Não tem previsão! Sem previsão! Não é o momento mais seguro para levar o elevador. Estas câbles estão no chão, garantido que eles levam o vento. Estão mortos e as temperaturas ainda estão caindo. Precisamos parar isso agora. Estão mortos e as temperaturas ainda estão caindo. Estes são muito беспóximos. Est87 está no chão, 90% para o seu nome. Estão mortos e não param. Estão mortos e não precisam. Estão mortos para o seu nome. Estão mortos e os Standardsões. Estão mortos e os valentos. Onde está o lugar? Está encarajando. Vem longe da minha engenharia de estômago. Você não quer estar na rua com você? Ei, não. Eu já tenho o que eu preciso. A estômago está resgatando, Garfo. Nada pode parar. Você não pode correr por mim! O que é que, como o lugar do Garfo é que as habilidades da sua habilidade, os seus inimigos seguem. Então, enfrentar um vilão como o Mr. Freeze pode ser uma proposição muito diferente no nível 5 ou no nível 15. E não apenas em termos de stats, mas no tipo de ataca e defesa que eles trazem ao Bear. E isso foi apenas uma pequena pique no Gotham Knights. Nós vamos ter mais. Caralho, olha a destruição do cenário. Que absurdo. 2021. Cara, eu gostei. Eu gostei bastante, mas eu senti uma coisa diferente. Assim, não sei. A gente está acostumado a jogar com o Batman, né? Também. E ele está sempre presente na história e tem uma narrativa dele. Ficou meio... Não sei. Eu não sei como é que vai ser a história. Se vai ter mais personagens para jogar. Pelo jeito, vai ser vários personagens que a gente vai jogar na história. Vai ser mais amplo, né? Um co-op ali, mundo aberto e tudo mais. Quero ver como vai ser o sistema dos levels ali, de árvore de skill e tudo mais. Mas, cara, vai ser um baita de um jogo, tá? Mas está faltando alguma coisa. Eu, assim, né? Vamos dar em conta que é uma pré-alfa. E... E tem... Recém foi anunciado, né? Mas, eu estou sentindo alguma coisa que não sei, cara. Sabe? Não sei dizer. Gostei, mas... Achei que seria uma outra coisa. Mas, ainda assim, está muito bom, tá? Mas, essa é a minha opinião, cara. Todo mundo discorda. Pode ser que alguém discorde, concorde. Não sei, tá? Estou aqui para fazer a reação e dar a minha opinião. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Tamo junto e é nóis. Valeu, falou!